Olá, TV Marvadão, Zoom no Zóio. Todo mundo gosta de tirar foto da frente dos espaços, dos prédios antigos e históricos. Eu já gosto de começar a ver pelo lado dos fundos. Olha lá Sorocaba, o fundo. Aqui nós temos a estrada de ferro, antiga estrada de ferro da Sorocabana, que vai em direção à cidade. E aqui, ao contrário, nós temos a ferrovia indo em direção à Granja Olga. Se eu seguir em frente aqui, eu vou passar por dentro da Granja Olga, vou passar por Brigadeiro Tobias, o Mairim, que vai embora. Aqui ainda existem algumas construções antigas que eram do tempo para a manutenção da ferrovia. Construções em alvenaria com tijolos. Esta aqui é a área conhecida como a área da Drures. Aqui se fabricava o uísque Drures e outras bebidas, conhecida como Roblaim. Depois Campari fabricava, produzia produtos para a Dreia. Eu tenho toda uma história que eu vou contar rapidamente por aqui, à medida que eu vou caminhando sobre os trilhos. Porque eu gosto dos trilhos, porque parece meio o sentido da vida, o sentido das coisas. Aqui nós estamos perto do Alto da Boa Vista, onde está a prefeitura, perto da rodovia Carlos Reinaldo Mendes, que era a antiga Avenida Major de Barros, França, que vai lá para cima, para o Alto da Boa Vista. Olha, ali já é a Avenida Carlos Reinaldo Mendes, olha o posto ali. E aqui nós temos as instalações por trás da antiga Drures. Isto aqui é uma área, segundo andei lendo, de 200 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados só de área de construção. E que, pelo que andei lendo também, esta área toda foi vendida para o grupo Taust, de hipermercados. Não sei se o Taust vai montar aqui um super, super mercado. Você vai fazer um centro de distribuição ou algum empreendimento a mais, porque a área é muito grande para um simples, apenas um hipermercado. É a área para muito mais. Eu fico imaginando se esta área aqui não seria um bom lugar para Sorocaba ter a sua rodoviária, mais do que um local de interligação de todos os sistemas de transporte, a começar ou terminar pela ferrovia. Por aqui passavam os trens, já passa aqui, olha que legal, bom, que local bom para fazer uma interligação. Mas isso é uma questão de decisão política, empresarial, de muitos interesses. Mas, pela logística, seria um ótimo lugar para uma rodoviária ou uma estação de conexão de todos os meios de comunicação, com fácil saída aqui para Castelinho, para Castelão, para a rodovia Castelo Branco, para Celso Charuri e também no sentido oposto para a Raposo Tavares. E é um lugar de fácil fluxo. Olha que boa ideia essa ideia. Não sei se já foi ventilada, mas olha, quem sabe, um grande centro comercial aqui, contendo como âncora o Tausti e ao seu redor também uma rodoviária. Olha as ideias doidas que eu tenho, mas são ideias de quem observa Sorocaba. Eu vou continuar caminhando aqui e ver se conto um pouco da história deste local, que é uma história muito antiga. Quando eu vim para Sorocaba em 1965, por aí, e até o final, começo dos anos 70, ainda havia por aqui um prédio que estava escrito na fachada, Saíra, não era o nome, não era Saíra o nome de um pássaro. Saíra é a sigla de Sociedade Anônima Indústrias Reunidas de Amido. Quer dizer, aqui tinha uma fábrica de amido, produzido a partir de mandioca. Esta mandioca era plantada ao longo da Vila Rica, que é o nome desse bairro mais à frente, ao longo também do bairro do Jardim Saíra, virou nome de um bairro onde se plantava muita mandioca. E aqui era onde era processado, onde era feito o amido de partir de mandioca. Mas antes, depois, aqui, teve uma história toda ligada à produção de bebida. Começaram pela Destaque. Foi aqui que, aqui havia, na verdade, uma fábrica de rolhas de cortiça, que era do sogro de Mário Amato. Mário Amato, lá por 1960, era o nome da Destaque, era a empresa. Mário Amato, lá por 1960, adquiriu uma destilaria que tinha por aqui. E instalou, começou a instalar uma fábrica de bebidas destiladas, foi ele quem, na verdade, iniciou a produção do whisky Druris, o primeiro blended brasileiro, considerado o primeiro blend brasileiro. A princípio, ele produzia whisky apenas para distribuir para os seus clientes e depois descobriu que seria uma boa atividade econômica. Depois fez sociedade com a Robline, depois virou Campari, depois virou a associação de produção de Dreher e muitas outras bebidas. Antes, inclusive, produzia também o Old Aid e outros whisky. Então, a história deste bairro aqui, ou deste espaço privilegiado, conhecido como Druris, conta um pouco da história desta região leste aqui de Sorocaba, que foi de produção de amido à produção de whisky, o primeiro whisky brasileiro, vindo aqui a partir de Sorocaba. O produto principal do whisky vinha da, acho que da Escócia, e aqui era processado, engarrafado e depois comercializado. Estou vendo as instalações, era mais ou menos por aqui que havia aquele barracão onde estava escrito a palavra Saira. Ficou por muito tempo aqui. Depois, as novas construções foram tomando conta e tapando. Não sei se o prédio continuou existindo no interior deste espaço, que é enorme. São 50 mil metros quadrados só de área construída. Olha lá Sorocaba. Olha a ferrovia unindo Sorocaba. um traço de passado. Será que ainda vai ser um traço de futuro? Aqui do lado a gente vê a Carlos Reinaldo Mendes. E nada como entrar pelos fundos, seguindo os trilhos da antiga ferrovia, para a gente ter uma outra visão de Sorocaba. O lado mais decadente, o lado mais abandonado. Aquilo que já foi um dia um sucesso e que hoje parece mais um problema, um estorvo, do que uma solução. Mas haja esperança. Ainda existem projetos para voltar a ferrovia em Sorocaba em outro nível, em outro patamar. Será? Aguardemos. Olha ali. Ali temos uma torre. A torre está ali. É o famoso castelinho da Druris. O castelinho tem uma forma de castelo, realmente. Eu já conheci esse castelo por dentro. Já almocei antigamente, até aí quando a empresa oferecia festas por ocasião do aniversário de Sorocaba, em que as autoridades eram convidadas. E algumas vezes eu fui mestre de cerimônia dessa unidade, porque eu trabalhava como assessor de imprensa da prefeitura. E era ainda a época de ouro da produção de bebidas neste local. A empresa, claro, há um bom tempo deixou Sorocaba e ficou aqui esse espaço, que agora parece que foi adquirido pela Taust para algum novo empreendimento imobiliário. Mas os trilhos continuam aqui, passando por trás da Druris, ao lado da avenida Carlos Reinaldo Mendes, que vai em direção ao passo. O passo fica logo ali em cima. Olha as torres, as antenas que estão ali, perto da biblioteca municipal. Aqui, logo abaixo, logo aqui acima, a gente tem o Clube de Campos Sorocaba, a FATEC, e ali embaixo, os trilhos seguem na direção do Parking House, ali ao lado do cemitério Pax, passam pela Praça Lions e chegam até a antiga estação da Sorocabana. Olha, contemplem um pouco o castelo. Ele é esse castelo, realmente em homenagem a uísque aqui produzido, trazendo um toque meio medieval. Por dentro haviam bandeiras, haviam escudos, que remetiam à Idade Média, ou à Idade mais antiga da Escócia, e era um ambiente muito apropriado, relacionado com a produção de uísque. Olha lá Sorocaba ao fundo, olha os trilhos do passado, ainda permanecendo neste presente, sabe-se lá se futuro terá. Ali, lá no fundo do Salçorocaba, a gente vê que é uma área bastante próxima do centro, e que realmente espaço privilegiado. Fiquem com a imagem do castelinho aqui da Druris, uma área muito especial, logo ali à frente tem todo o complexo da rua Sadraque Arruda, que dá conexão com a Raposo Tavares, e também com a Castelinho, passando em frente à prefeitura, pelo alto da Boa Vista. Então, em pé!